Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Família Furacão, trazendo pra vocês mais um vídeo E aí Thaís, olha aqui a minha situação Você já entrou, né? Já Você já entrou, né Cauêzinho? Já entrou? Só eu que ainda não? O Cauêzinho pediu muito pra mim, até eu dei um pulo ali com ele Aí galera, ó Thaís e o Cauê já entrou na piscina E hoje é o primeiro dia nós entrando, né Thaís? Sim Eu não entrei ainda, vou entrar lá na piscina Só que a gente vai jogar uma partida aqui, hein? Gente, compramos uma coisa pra casa nova A gente tava muito, querendo muito, né Thiago? E a gente comprou uma mesa de sinuca A gente comprou uma mesa usada, né Thiago? É, ela é usada, mas dá pra jogar, né? Mas dá pra filhazinha, a única coisa que tá feia é o tecido Mas ela tá com todas as funcionalidades, né? É, todas as funcionalidades A única coisa que a gente vai ter que comprar também é o taco, né? É, o taco, olha a ponta do taco É, chegou ontem, pessoal Ela, e vamos fazer uma partida aqui, hein? Será que isso é boa, Thaís? Vamos ver Você também sabe, né, Caver? Não, não Eu vou estourar, pode estourar? Vamos lá, estoura lá Isso Inscreva no canal, quem não for inscrito Deixa muito like E acompanhe o vídeo de hoje Thaís, matou alguma aí? Qual é, estourou, já matou a número 3 Então eu sou menor Menor, então vai lá Aqui, ó Número 3 É isso aí Vou mostrar aqui Câmera, número 3 O taco tá muito ruim Agora é você, maior Você vai até o 7 E ele vai até o 15 Até o 7 Olha De primeira Será possível? Fiz um salaminho aqui, pessoal Olha a piscina como tá bonita Nossa Nossa Já já o Thiago vai dar um pulo ali Isso é brulho Vamos lá, quem será que vai ganhar? Deixa nos comentários Thiago Furacão ou Thaís Furacão? Eu sei Eu acho que eu sei que vai ganhar Eu vou Vou torcer pro meu pai Aí Porque ele assurou de primeira Vamos terminar a partida aqui Acabei de fazer uma batatinha frita pro Cauêzinho Ele tá jogando ali na minha vez Né, velho? Eu vou fazer a sua vez, não é? É, vou jogar Pode jogar Não tem nenhuma Aqui Quer que eu jogue? Então tosse a batatinha Cuidado, tá? Todo mundo vai comer Você tá ganhando, Thiago? Tá ganhando Vou jogar agora Não é possível Ela ficou com a bola 8 Eu tô na minha última bola E você está com a 11 Eu tô com a 11 E eu Tinha uma bola aqui, ó Morta Essa daqui, ó Essa roxa Matei ela e o bolão caiu Cara, do céu Agora duas Eu tenho duas jogadas E eu só tenho essa Eu não posso derrubar o bolão Nossa, podia derrubar Vai errar, vai errar, vai errar Não! Filha da mãe ganhou de mim Galera, QR was like Viver Você fala que você vai pro escritório trabalhar Você vai para o telefone Esse negócio Vou tentar comemorar Aí Eu vou comemorar Vai cair daqui, cara Filha da mãe Ah, não sacanagem. Agora ele também. Me sacaneou. Não, ela não. Gente, já sei. Já sei que a gente vai fazer um desafio pra você. Deixa pra entrar agora. Olha, entrei no vestido. Segura aqui que eu vou entrar, tá isso. Nossa, eu não gosto de água gelada. Nosso primeiro dia na nossa piscina nova. Primeiro dia eu entro na piscina. O carro entrou todos os dias. É. E eu era a primeira vez. Quem diria, hein? Você com a piscina em casa, hein? A favela venceu. Tá gostosa? Tá da hora, velho. Tá boa. Calma, o dia tá gostoso. E você aprendeu a cuidar da piscina, né? Agora você tá aspirando, jogando produtos. Tô tendo que cuidar da piscina, aspirar, jogar os produtos. E a água tá até bonita, né, cara? Tá. Tá top. Mas é isso aí, galera. Da hora, cara. Vamos aproveitar um pouco e ainda é isso. Vamos. E ela não é rasa, assim, né? Falei, ó. Não, ela é funda. É que eu e o Cauê já tá pulando bastante, ó. A gente tá... Sim, mas ela é... É, você pula, né, cara? Peraí, pode. Quando eu tava debaixo da água, a piscina ferveu quando você pula. Ferveu? Ferveu. Liga a cascata, Thiago, pro pessoal ver. O Thiago vai ligar a cascata ali, gente. Vocês vão ver como que é linda ali. Olha, ó. Cadê? Ali ela cai no chão. Ih... Será que não foi? Demora, assim, pra ligar? Ó. Olha que lindo, gente. Olha. Que linda. Pessoal, quero agradecer a vocês aí, ó. Isso aqui é por causa deles, né, Thaís? Sim. Proporciona isso pra gente. Agradeço de coração. Sempre deixa o like aí, ó. É, pede pros amigos se inscrever, que ajuda muito nós, né, Thaís? Sim. Vamos bater 100 mil inscritos nesse canal aí, tentar bater o mais rápido possível. Falta pouco. E é isso aí, né, Thaís? É isso aí. Obrigada aí de coração. Vamos aproveitar. Vai lá, Thaís. Calvezinho aproveitando. Olha que água linda, cara. Top. Agora, Thaís, bora. Vai lá. Da hora, cara. E aqui tem um banco, ó. É, tem um banco, dá pra ficar sentado aí, né, Thaís? E aí, galera. Galera. Eu vou dar um banco aqui, né, Thaís? Eu vou dar um banco aqui. O quê? Olha, rapaz. Toma cuidado, hein, cara. Aham. Olha a boca. Uhul. E aí, tchau, 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 tchau. pessoal vai lá no meu Instagram no Instagram da Thaís, link a descrição, manda ideia de vídeos que vocês quer que a gente faça aqui na casa nova, na mansão Furacão que a gente vai estar trazendo muito vídeo pra vocês e a gente até mesmo pegou essa casa pra seguir gravar mais vídeos do nosso dia a dia, da família Furacão, é isso aí ó, vai lá, pula lá galera, passando aqui pra finalizar o vídeo de hoje, que foi a gente entrando na piscina, né Thaís? é isso aí, cansado pra caramba, a gente ficou a tarde inteira na piscina, agora a gente já tomou um banho, já se arrumou, que a gente vai sair, vai na casa de uns parentes meus, jantar foi um dia muito gostoso, foi da hora né, a gente jogou bastante sinuca e a Thaís ganhou de mim de novo, cara, tô muito ruim na sinuca e Thaís? é, tem que treinar mais tem que treinar, mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vlog aí, desse vídeo, deixa lá nos comentários, deixa aí nos comentários e manda lá também no meu Instagram, Instagram da Thaís ideias de vídeo pra gente gravar aqui na casa, Ana Thaís, se vocês quiserem, manda pra gente ideias que a gente vai estar fazendo vídeo aqui, muito vídeo aqui na casa nova, na mansão Furacão um beijo pra vocês, tamo junto, é nóis, falou, fui!